Suavemente comentado tá dando expose em todo mundo, rapaziada, todo mundo A Suavemente Comentado postou um vídeo agora Peço desculpa pra vocês aí de não ter aberto uma live no momento Eu estava comendo cachorro quente na cidade Putz, digo, era tudo armação Uma hora e vinte e nove minutos Aí a Yasmin nos presenteou com um vídeo Mas, tipo assim, a taxa de like, mano, tá muito melhor do que o outro vídeo que ela postou da Bianquinha, viu? O pessoal aqui parece que tá curtindo pra caralho aqui o bagulho dela, mano Eu vou ser bem sucedido E agora eu te pergunto O que que tem de errado com isso? O que que tem de errado em você acreditar em si mesmo? Até porque, sinceramente, o Jean parece ser uma pessoa muito fácil de manipular E você não é bobo, Raluca, tu sabe disso Porque há muitas lives eu venho falando que ambos os lados estão errados Só que por eu falar isso, eu fui causado de Judas Até no Natal ele veio falar da Thaís Eu dei o Feliz Natal pra ele e ele já veio falar da Thaís A vida do Jean tinha virado falar Cara, já tem dois Natal, né? Tem dois Natal, velho Tantos meses envolvida nessa treta, Raluca aí Que foi uma saga mais explosiva que os últimos anos de guerra Cá pra nós, eu tô de volta Só que eu tô de volta com a comissão da verdade E aqui não vai ter anistia não Pelo trabalho que eu faço, a pessoa só vai acreditar no que eu falo se ela confia É nessa ideia Então, tipo assim, eu dou o máximo pra eu nunca entrar em um problema ou criar uma situação contra mim E o que acontece é que se gera uma expectativa de se ele errar, ele tá fudido Ele aponta o dedo pra todo mundo Quem vai ser ele pra apontar o dedo se ele também erra? Ela tá usando contra o Digo mesmo? É isso mesmo? É isso que eu tô vendo aqui? Rorói? Gente, eu peço desculpas pra vocês pelo meu sumiço O nível de hate que eu recebi nesses últimos meses aí foi extraordinário Parecia até que eu tinha defendido o Hamas dessa vez Yasmin, sua puta gostosa Eu não tenho quando as ameaças começam desse jeito assim, ó Yasmin, sua puta gostosa Não deveria ter mencionado o nosso lindo grupinho Não pense que sairá impune sua cachorra dos seis fardos Sua cachorra Você vai virar minha putinha particular Não vejo a hora de chupar seu... Acho que aqui tá o cu Deve ser... Possivelmente deve ter sido o Mamãe Falei que mandou esse e-mail pra ela, né? Falando que vai chupar o cu da Yasmin, né? Você é uma deusa do sexo Você fica meio assim... Você não fica meio sem entender Porque você não sabe se o maluco tá... Se ele tá te ameaçando Ou se ele tá te elogiando Enfim, gente, eu peço desculpas e eu agradeço demais a paciência e o apoio de vocês todos É muito reconfortante eu saber que vocês ainda estão comigo aqui, meus haters Tô brincando Tô agradecendo pros fakes mesmo Agora, vamos ao cerne dessa questão desse vídeo aqui Porque eu voltei com uma missão, meus amigos Talvez suicida, né? Mas quem que se importa? Eu vou trazer algumas verdades aqui sobre os canais de opinião Vocês, que essa tal treta toda aí, na verdade Desde o início, é uma das maiores manipulações já vistas aqui no Yutoba Vamos juntos desvendar como que essa situação aí foi toda utilizada Pra influenciar e manipular vocês Eu? Fiel público Vocês? Tu pensa que eu não entendi qual seu joguinho Atrelar minha imagem ao do Jean Mano, assim, rapaziada Pera aí, pera aí, pera aí, ó Ela vai fazer o que eu tô pensando que ela vai fazer? É isso mesmo? Eu só quero dar um alerta de gatilho aqui Pros fiéis religiosos praticantes do diguismo Esse vídeo aqui vai te causar um certo desconforto Porque eu vou questionar várias atitudes do seu Deus Esse bagulho de Deus Digo Eu precisava patentear essa porra, mano Eu que comecei a moda do Deus Digo, mano Eu, eu, minha pessoa Eu tenho que patentear essa porra Porque lá atrás, lá naquele rolo da Stambia Muito tempo atrás, eu coloquei o Digo na cara de Jesus lá E falei, Deus Digo Pera aí, pera aí, pera aí Mandarem o Digo comentou lá? Será que é mesmo? Eu nunca fui imparcial nesse caso E deixo isso bem claro ao longo dos vídeos Sei que o Jean não é santo Mas o Haluka é muito pior A diferença entre você e Yasmin É que você finge não defender um lado Realmente, o Digo escancara o quanto ele não gosta do Haluka Ou seja Dando a entender que a Yasmin está defendendo o Haluka novamente É que assim, eu pensando como Se eu começasse um canal agora Sabe o que eu faria? Eu ia fazer um vídeo de cena além da Yasmin E eu ia usar de argumento aquele bagulho que ela falou do Wagner Pra tentar descredibilizar as coisas que ela fala E eu tenho certeza que amanhã Ou decorrer da semana Vários canais vão fazer vídeo dela Porque discordam dela ou alguma coisa assim E aí vão fazer questão de relembrar esse ponto O bagulho do Wagner Todos os erros que ela já teve no passado Vamos aos fatos aqui, meus amigos Eu nunca fui amiga do Haluka E não passei pano pra ele Eu tenho um mínimo contraponto A Yasmin iria no Vilela com o Haluka Mas por algum motivo ela acabou não indo Mas se ela fosse Daria muita impressão que tipo assim Que elas eram amigas Amigo, aqui nessa história toda Era o Stott, o Digo, o Putones e o Gianna Eli Mano, nesse dia aqui ó Nesse dia Eu quase fui nessa porra Os caras só tiraram Acharam que era melhor eu não ir pra colocar o Stott Mas eu quase fui nessa porra E eu não vi ninguém enchendo o saco deles por isso Ou usando este fato Pra invalidar os vídeos deles Mas por que será, né? Me acusaram de ser amiga do Haluka Enquanto eles são amigos do Gian Me acusaram de passar pano pro Haluka Enquanto eles passaram o verdadeiro VAP pro Gian Comparar o que o Gian fez com o que o Haluka fez Não sei, né? É meio pá das ideias Me acusaram de odiar homens e... Mulher não presta Mulher é um... Ô tio Guinha aí, ó Eu tenho nojo de mulher Eu detesto, mulher Eu detesto Eu peguei nojo Fêmea imunda Eu detesto O problema é teu Tu tá me julgando pela capa Tu não me conhece direito E tu sempre vai ficar sempre na superfície Porque tu não vai conseguir me entender Finge Caralho, eu aqui, véi A cadeira é a Thaís Cês vão fingir que a cadeira é a Thaís E eu sou o Gian, viu? Eu sou o Gian E aí o Thaís? Vamos treinar hoje? A cadeira é a Thaís e eu sou o Gian Assim, ó Eita, porra A performance do pai tava cavalar aqui, hein? Só, meu amigo, ó Ó, joga na cama Madeirada Detalhe que a Thaís nunca foi na casa do Gian Ô, tava potente aqui, hein, mano Nossa senhora Gostando do banho de piscina, Thaís? Estou, Gian Que que é isso? Filha da puta, véi Que ideia de rico da porra Que ideia de rico da porra, véi Mas então É, tava potente aqui, hein Meu amigo Rapaziada Causinha Infalível do tigre, tá? A polícia tá investigando o chamado Jogo do tigre Agora ele vai vir, mano Agora ele vai vir, rapaziada Tá pra vir, tá pra vir Ó, até bugou Ó, falei, falei, falei É infalível essa técnica, gente É infalível Ela é infalível Ela vem Ela vem ao vivo, gente Ao vivo, mano Meu Deus De influenciadores Pra aliciar pessoas Eu falei que ia jogar com uma conta falsa Eu vou jogar uma conta com uma conta falsa depois Mas eu tenho que jogar um pouco no tigrinho, mano Bom, se parece golpe Você acertou Laranjada Laranjas da Bianquinha Sei lá Eu senti meio avulso isso daqui, né Mas vamos continuar mesmo Digo e a maioria dos canais de opinião Tenham vendido incessantemente pra vocês A narrativa de que foi o Haluca Quem começou com essa treta toda Que é engraçado pensar que Tudo começa da mesma pessoa Mas a culpa é sempre dos outros Eu posso não estar sendo certo Saiu com um fodão Aí foda-se Meu amigo Será que teremos um putz Yasmin, véi? Caralho, mano Ela tá realmente on fire pra cima do Digo, né O Gael é o último romântico da Terra E ficou nisso Ficou nesse meme E aí a situação se inverteu Gael, seu erro foi amar demais, Gael A gente acredita na sua inocência, Gael A gente acredita E o resto tu já sabe O cara sai como corno, né A cara dele pra sempre Vai tá vinculado a Isso é foda, mano Porque ele vai ser sempre rotulado com isso Ai, mano Pra quem não sabe quem é o Terry É o corno, tá Mas sim, é foda Imagina o Terry vendo isso, mano Lamento por ti, Terry Desculpa Eu queria sair como filho da puta Pagar a bunda Piranha Mas, mano Biscate Foda-se o que ela passou, mano Ela foi uma vagab... Agora vou ser cancelada Por falar que ela foi uma vagab... Caralho Foda-se, isso justifica ela ser uma vagab... Na minha época se chamava isso de vagab... Foda-se o que ela passou Pau no c... Ela foi infiel Aí você vai se queimar de graça Você vai perder a carreira na internet Junto com o Haluca Só pra aprender, mano Vocês acham por acaso Que é amar demais Expor uma pessoa Por um ser que é conhecido Por expor pessoas Só porque ela não quis mais ficar com você? Ah, mas Yasmin Sim, o Gian não sabia quem era o Haluca Uhum Sim Mas assim, ó Se ele era tão ingênuo assim Por que que durante a call Ele perguntou com todas as letras Se o Haluca tava gravando? Tão confortável Que teve uma hora da call Que você desconfiou que eu tava gravando, né? E sim, ele sabia que eu gravava esse tipo de vídeo Ah, de novo É muito estranho Ela... Ai, meu Deus do céu Onde que ela tá querendo ir com esse vídeo? Agora vocês tão tudo fodido Valeu pelo 50 conto, menô A Yasmin está de novo defendendo o Haluca Cacaca me explica, Rancis Calma Ela não está... Quer dizer Aparentemente não está defendendo o Haluca Novamente, ela veio pontuar erros do outro lado da balança O que dá a entender que ela passa pano e defende o Haluca Não que seja isso que ela queira fazer Mas ela chegar e de novo tão afunda uns bagulhos do outro lado Ela tira o peso dos que o Haluca fez Manipulável já não tem nadinha A real mesmo aqui é que ele é um egoísta E que ele só pensa no cozinho dele E faz o que for necessário, seja lá o que for Pra ter o que ele quer Porque ele não perde, né? Claro, que na hora que vai ser uma merda dessa, né? Eu vou respirar tudo, né? E aí eu vou entrar direitinho no diálogo, né? E as minhas bocasujas E as minhas bocasujas Porque o pai não perde Aí é fácil não perder, né, amigos? Com vários amigos youtubers dispostos a usar a influência e o poder que eles têm Eu boto minha credibilidade aqui na roda Já vi as provas O Jean me mostrou tudo Ele é inocente novamente O Haluca está se apoiando em alguém que é mentirosa também, mano What the fuck Cara, quando rouba do Guin aqui também Mas eu acho que eles já se entenderam nessa porra E vocês querem saber aí o que mais o Jean faz com os amigos que ajudaram ele inicialmente E depois foram ver os dois lados da história? Não moveu um dedo pra fazer um tweet assim Pô, caralho, eu sou amigo do Guin, mano Relaxa, tá ligado? Não moveu um dedo Ele não moveu um dedo Ele deixou lá me olhando, eu tomando hate Me fudendo sozinho, né? Com o Yann, o Jean fez a mesma coisa Primeiro ele foi lá pra São Paulo Com o cara, eles ficaram nervosos E aí depois aparece o Jean Num vídeo junto com o Stott Junto com o Haluca Acusando o Yann de estupro E ainda por cima O cara mentiu Tentando colocar no cu do Yann Coisas que ele mesmo tinha feito Ele escreveu um tweet sobre tudo ser armado E eu como sou uma pessoa que não sabe dizer não, né? E realmente eu sou, sei lá Eu sou idiota nessas partes, sabe? Eu não sei dizer não e Sou facilmente manipulável Tu acha que isso foi bom ou foi ruim? Na tua opinião Eu não posso? A cal A cal deles que era manipulada aí Que eles estavam combinando tudo Bom Bom Eu fui pra São Paulo Depois que eu tentei ir de arrasta pra cima No fim das contas A ideia foi do Jean E ele só tentou colocar no do Yann Porque naquele momento específico Era mais vantajoso pra ele E o engraçado disso aí É que o Stott e o Jean Ficaram falando que eu tinha amizade com o Haluca Que o Haluca tinha feito a minha cabeça Lá no começo da treta E no final das contas Eles se juntaram com o Haluca Pra acusar alguém de estupro Num vídeo Eu vou adotar a postura Que eu tomei Desde quando eu comecei a fazer as lives Se eu ver uma mentira Que eu sei que é mentira E eu tenho como provar o contrário Eu desmento aqui pra vocês É muito fácil Colocar o cara como vítima Dizer que ele é manipulável Se você ignora Todos os erros e manipulações Por parte dele Ele começou com a história Que o Haluca tava na maldade Tipo A gente não tá gravando né Enfim Mas ele realmente começou com isso aí Tá ligado Você tá puta Jean Pô Jean Pô mano Pô Eu te acabei Ó os três aqui ó Ó os três Os três demoninhos aqui ó Marcando Vamos combinar a calzinha Pra foder os caras Vamos comer Vamos combinar aqui ó Como que você faz isso mano? Tava dando isso Mano Cobra comendo cobra Pra deixar a Rebeck incomodada Tipo O Jean faz as coisas De forma planejada E ele tá sempre preparadinho Pro que vai ver Eu já tô preparado Pro hate que eu vou levar Pô Nossa Jean L O cara te acusa de assédio Os caralho é quatro Agora que já passou um tempo Que eu já entendi mais ou menos Como que é o bagulho Tô sentindo que talvez o Jean De escala de ruindade Talvez o Haluka seja dez E o Jean sete, meio Oito por aí Tome hipocrisia Tome manipulação de narrativa Numa paulada só Pra todo mundo ficar com peninha E ajudar o pobre Jeanzinho Que não tem visibilidade na plataforma Ah, mas o Digo precisou fazer isso Porque senão o pior ia acontecer Com o Jean e Yasmin Meu caro Por favor, isso não passa De um falso dilema Porque cá pra nós, né Entre o Digo ajudar o Jean E o Jean responder Sem a ajuda dele E de Arrasta Tem um mar de opções Fora que eu sinto informar vocês Que não deu certo, né Mesmo o Digo E a internet toda ajudando Os amigos manipulando A narrativa a favor Mesmo assim o Jean tentou Ele tenta se matar Ele se dopa de remédio Fica internado Vai pra UTI E ninguém nesse momento Tinha entendido Por que ele tinha feito isso Primeiro O Jean não foi pra UTI Ele só ficou em observação Na UPA E saiu poucas horas depois Nem sequer tinha UTI Na UPA Pra onde ele foi levado, né gente Pra vocês verem Como o Digo dramatiza as coisas E outra Supostamente o Jean tentava A partir dessa pra pior Ele conversava com a Rebeca no zap Tweetava Postava fotos na ambulância No hospital Além disso No outro dia Ele foi pra academia Treinar normalmente E quatro, cinco dias depois Ele já tava lá em São Paulo Com Yann e Raluca Quando o Jean chegou em São Paulo Depois desse incidente ali Ele levou os dois frascos de Rivotril Que teoricamente ele teria usado Porém, segundo ela Os frascos estavam cheios Mas aí ela tá usando de artifício O argumento daquela menina Que é a Rebeca Que é aquela menina lá Que é agente dupla Que mente pra caralho também Que é outra tão mentirosa Quanto a Raluca Valeu pelos cinco contos aí Pessoa aleatória A Yasmin falando de suicídio É complicado, hein É Parece que temos um Quem pegar pegou Quem não pegar não pegou mais Nossa, o teste de games Valeu pelos dez reais Agora entrando na parte do motivo Pelo qual ele queria tentado O Digo meio que tentou colocar No cu da Rebeca Por causa desse vídeo aqui Porém O Jean não tinha visto Esse vídeo na época E como a gente pode ver Pelas conversas do Whats dos dois As evidências apontam Que o Jean ficou com ciúmes Da Rebeca Por outro motivo E mais um detalhe Na conversa que o Jean Teve com a Rebeca Às oito horas da manhã Três horas antes dele falar Que tomou os remédios Pra ficar sem vida Ele diz pra ela Que ficou com super ciúme Por ela ter ido Na casa de um amigo E que eles não tinham nada mesmo E ele era problemático Por ter ciúmes Pô, mas De novo, mano Ela tá mostrando Os comentários Dos bagulhos Ela tá usando Os bagulhos da Rebeca, mano Essa menina mentirosa Pra caralho, mano E por mais que o Jean E o Stott Não se auto-intitulem Redpills Como o Haluca disse A ideologia Redpill Permeia sim O pensamento deles E de muitos outros Canais de opinião Por aí, né? Eles admitindo isso Ou não E assim, ó Qualquer um Que realmente estuda Redpill Saca de longe Que o conteúdo Que eles produzem Jorra Ideologia Redpill Alguns até tentam Mascarar isso Outros nem tanto Você falou Você falou que eu devo Tomar remédios Por causa do meu pai Mano Como é que eu falei Que você toma remédios Por causa do seu pai O que tem nada a ver Com o assunto Que é um canal De Redpill Ele tinha teorizado E ele conseguiu Ler bem a situação Ali Ler bem a mente Da Yasmin E ele conseguiu entender O que é Que fez Yasmin Chegar no ponto Que ela chegou O que o outro Estudo de Alfa Falou Foi que assim A Yasmin Ela aparentemente Toma remédio E tal Por causa do que Aconteceu com o pai Dela Aparentemente é isso Mas tal Voltando pro ponto Dos remédios Eu não vou afirmar Que o Jean Só usou essa questão Toda pra chamar Atenção por ciúmes Da Rebeca Só que eu não Me surpreenderia Nada se isso Fosse verdade Porque não ia ser A primeira vez Que eles usam Questões super delicadas Pra manipular vocês Já que o Jean Abriu o processo Contra o Haluka Isso não só se trata Da exposição De uma conversa íntima Com intenção humilhante Mas também de um conteúdo Onde a vítima Tava sob efeito De medicamentos Tarja Preta O que é bom Levar em consideração Porque isso é um agravante Notável Durante todo esse problema O Jean só se defendeu Coisa nenhuma Toda essa merda Aí só aconteceu Por causa do Jean O Jean Iniciou isso tudo Dizer que ele só se defendeu E ao mesmo tempo Incriminar o Haluka Com uma mentira Que ninguém tinha Como saber a verdade É algo extremamente Baixo e manipulador E sobre esse negócio Do Jean estar sob efeito De Tarja Preta A Macau Com o Haluka No Ano Novo Me diga aí Digo Tarja Preta De onde Se ele nem tinha Receita nessa época Por acaso Ele tava se drogando Sem receita Digo Além de tá tomando Bomba Bixi Olha que engraçado Tem até o laudo disso Eu fui no psiquiatra Cedo Eu fui no psiquiatra Foi a primeira vez Que eu fui no psiquiatra Psiquiatra é o que dá remédio Ele me receitou os remédios E logo depois Umas quatro horas depois Pá Vídeo do Haluka Pô Yasmin meteu essa Você usou o suicídio Da ex do Wagner Pra fazer um ataque pessoal Falei pros seus caras Vão usar isso aí Contra Yasmin Até ela não querer mais Todo mundo tem o seu vacilo Na sua história Todo mundo tem o seu vacilo A gente No geral A gente sabia que o Jean Tinha os defeitos dele Só que como amigo Eu prezava pela melhora dele Tá ligado Pra ele evoluir Como ser humano E olha que eles só ficaram putos Porque se sentiram afetados Pessoalmente pelo Jean Porque pela mina ali Que foi exposta de propósito Jogada na internet Como vagabundo Vagabunda ou santa Vagabunda Piranha Mas mano Biscate Cara ter vazado os áudios Da minha mãe Todo mundo tá zoando Justamente porque você não é virgem Caralho Todo mundo sabe que você não é virgem Porra Tem garota que é abusada E vira piriguete pra caralho Pode ser o caso dela Entendeu Não sei Acontece Onde a minha mãe fala Que eu sou virgem E a galera Mano Vocês fazendo chacota Disso Vocês tem noção Porque eu ainda sou virgem Porra Porque eu fui abusada Eu tenho trauma Eu literalmente não consigo Pronto Eu vou falar que eu tô rindo Porque a mina foi abusada Calma rapaziada Calma E a reação do crítico Vagabunda Piranha Biscote Me perdoe Não quero julgar Ou parecer conservadora Mas cara Realmente Nossa Essa foto aqui Não quero parecer conservadora Mas essa foto realmente Você acha que a galera Que comentou nessas fotos Quando na hora que você quer biscoito Tudo bem você ser Com um bundão Um rabetão na tela Tudo bem né Agora Na hora que você É falada Nossa Você não é mais virgem Não sei o que ainda Eu preciso da opinião de vocês Eu preciso da opinião de vocês A Thaís Reclama né Ah Falando de mim Papapá Eu sou virgem Fui abusada Não sei o que Não sei o que Ok Eu entendo isso Tá ligado Zoado pra caralho Uma pessoa passar Com uma situação como essa Mas Que tipo de comentário Que tipo de olhar Que tipo de público A pessoa quer Atrair Quando ela posta Esse tipo de foto Lembrando tá A menina é livre Pra postar o que ela quiser Do jeito que ela quiser Como ela quiser Foda-se Não tô nem aí Mas Ela reclama Que o pessoal fala dela Mas Que tipo de ataque E que tipo de olhar Que ela quer atrair Postando algo assim Um gostinho De contradições Aqui sabe Valeu pelos 5 pontos Space Records Não acho que os canais De opinião também Deveriam falar de política E não só ficar falando Desses assuntos bobinhos Depende mano Política é complicado Você fala de um lado Você tá contra o outro Você falou de esquerda Você é bolsonarista Falou da direita Você é tipo Faz o Hélito Agora Na hora que você É falada Nossa Você não é mais virgem Eu sei o que Aí dói Aí você chora Foda-se o que ela passou Ela foi uma vagab... Agora vou ser cancelada Por falar que ela foi uma vagab... Foda-se Isso justifica ela ser uma vagab... Porque vocês não tem noção Do que eu passei Até hoje Eu não consigo superar isso Ah Eu posto uma foto Com a bunda lá Pra cima então Mas calma lá Porque ela sofreu Ela sofreu Na adolescência dela E daí? Isso é justificativo Pra ser uma puta? Foda-se o que ela passou Ela foi infiel Tem garota que é abusada E vira periguete pra caralho Pode ser o caso dela Entendeu? Não sei Acontece Aí disso ninguém fala nada Porque no fundo Eles são tão arrombados Que não conseguem Nem sequer enxergar A erro Nessa situação toda Que foi criada pelo Jean Eu acho uma filha da putice Sem fim Defender todas essas merdas Do amigo Até o final Clientes tão falando a verdade Eu acredito assim Que a Thaís Ela pode sim ter feito merda Mas a merda que ela fez Foi uma merda pontual Em um relacionamento E isso não deve ser exposto Na internet Sendo bem sincero Imagina você Que tá assistindo esse vídeo E você tem os seus podes De relacionamento Sendo expostos na internet E eu não tô falando Que você é uma pessoa Desgraçada não Eu tô falando Que a outra pessoa Pode ter feito pior com você Eu discordo do professor Dark Pra mim Tinha que apedrejar Essa web adultera do caralho Do jeitinho que Jesus mandou Mas então gente Lá no começo da treta Quando eu falei Que os amigos passaram A mão na cabeça do Jean E que isso não deveria Ter acontecido Muitos aí me atacaram Me hatearam Disse que eu não sabia De nada da treta Não tinha que opinar Que eu tava louca Que o Jean Realmente precisava Quando ele recorreu Aos seus amigos youtubers Em busca de ajuda Por causa do vídeo Do Haluca Não era uma passada De mão na cabeça dele Mas sim De ajuda Pra corrigir Um comportamento Prejudicial e tóxico dele Mas não O que ele teve Foram comparsas Que passaram pano Pras merdas que ele fez E criaram uma narrativa Que pintou ele Como a vítima Ah mas Yasmin Você sempre fica Do lado das mulheres Mesmo né Bem que falam Olha meu amigo Se você assistiu até aqui E você ainda não entendeu A gravidade do que rolou Você anda consumindo Conteúdo Redpill demais Tá Aqui eu concordo com ela Tipo A gravidade do que aconteceu Foi algo tipo Muito mais além O meu putz Jean L Lá no começo Tinha o intuito De fazer o cara Procurar ajuda E não destruir ele Mesmo que essa galera Dele tenha jogado Baixo pra cacete Comigo né Mas aí Pra vocês Disseram o que Meus amigos Que eu odeio homens E eu vou sempre Passar pano pra mulher Igual o descontente Aqui me disse no Twitter Ah suave para Você sempre demonstrou Raiva por homens Fazendo cherry picking Sempre que tiver homem Como vilão da história Você aproveita pra atacar Com a sua ironia Mais chata Do que humorista de quinta Esse trauma psicológico Leva sua vendeta Ao mundo masculino Passa pano Primeiro Esse joguinho de ironiazinha De Oroxinha da Shopee Não funfa comigo Bonitona Tu não tá falando Com os tios de foto de anime Eu nem tenho mais canal Pra me cancelar Mas toquei na sua feira Não tem né O meu senhor O refluxo ele perdeu O que esperar De uma odiadora de homem Que faz piada Com o próprio funeral do pai E só um pequeno detalhe O Contente Tava me atacando assim Só porque eu cobrei Os canais de opinião Por eles não comentarem Que o Jean Marie Pulou as conversas Com a Thaise Ele tirou 22 dias Mostrou apenas 18 deles Sendo que ele tinha dito Que havia postado A conversa na íntegra E não Ele não tirou Aleatoriamente As mensagens Ele escolheu a dedo Os dias que favoreciam A narrativa dele Pra mostrar pra gente Tanto que ele repetia Essas mensagens Várias vezes No vídeo Meu tio Falou o que disso? Cadê os putes de Jean Marie Gente? Aí não rola né Sendo que Onde tenta ao máximo Atrelar o Jean a mim Porém eu não sou igual a você Que é orgulhoso E não volta atrás Se for o caso Eu vou fazer um vídeo Contra ele também Então se o Jean Fiz algo de errado Mostra Eu posso não estar Sendo certo Se eu sair com um fodão Aí foda-se O cara assustadinho Vai passando do limite né Primeiro ele fala do meu pai Depois ele fala de algo Que eu nunca falei E aí depois reclamam Quando eu retribuo Essas merdas aí A altura né E é engraçado Que essa criatividade Dos jumentos aí É tão limitada Que todos os canaisinhos Da bolha Ou pústula Que eu acho que cabe bem melhor aqui Todos seguem o mesmo roteirinho Yasmin Você é suja Você sempre foi a mina Que defendeu as mulheres Cara Quem que esse maluco Ah é o Kuroiame Eu acho É o mesmo que ela tenha feito merda E sim É o Kuroiame mano Seus argumentos são misândricos Mas suavemente É uma lega que Ô Britânico Nossa Ô vai tomar no cu cara De todos os canais De opinião O Britannics É o mais imbecil Mais retardado De todos De todos os canais de opinião O Britannics é o mais imbecil De todos eles Puta que pariu Que moleque burro Vai se fuder Puxa treta com todo mundo Não importa se você é homem Ou mulher Porém Ela tem uma característica principal Ela é conhecida Ou pelo menos é agora Por basicamente ser uma leca Que oprime 100% os homens Nossa senhora Que vontade de dar um muro Na boca desse moleque Ou seja Não importa quem esteja na relação Ela vai sempre buscar Favorecer a mulher Pra quem não sabe Ela é feminista Então assim Ela sempre passa pano pra mulher Ela sempre dá uma tentada De passar pano pra mulher E ela não liga muito Pra quem tá certo Pra quem tá errado O importante pra ela É passar pano pra mulher Qualquer pessoa Que não seja feminista E mau caráter Na verdade Teve a mesma interpretação E você não interpreta isso Porque você é uma pessoa Preconceituosa Você é uma pessoa misândrica E que sei lá Acha que mulher tá sempre certa E que o homem tá sempre errado Eu assisti outros vídeos Que falavam sobre o mesmo vídeo Que ela tinha posto Muitos canais no YouTube Aqui muitos vídeos Que eu assisti Falavam que ela era feminista E que seria tipo uma feminista Que não importa se a mulher Tá certo, tá errado Mesmo assim ela defende Eu me pergunto Quem que fez esse roteirinho aí Que a gente monta Tem um grupo escondido né E a gente monta Os roteiros pros outros fazerem Porque os canais de opinião Pretendem representar A opinião do povo Eles são a vox populi Não O meu objetivo É fazer vídeo Interter vocês Ganhar dinheiro no processo E vazar fora do Brasil um dia Esse é o meu objetivo Eduardo valeu pelos 5 contos Agora o Diego vai ter que fazer Um vídeozinho queimando o jam Pra não se queimar É Mais ou menos Mais ou menos E assim ó Alguns desses canais aí Sabiam muito bem Que eu não odeio homens Até porque eu fiz parte Do grupo deles no zap De 2020 até o ano passado Inclusive muitos deles aí Já me defenderam Sobre esse mesmo ponto No passado Mas depois que se tornou Conveniente e lucrativo Me atacar Mudaram de ideia Falando que ela odeia Qualquer tipo de homem Que ela é muito feminista Tá ligado Esse tipo de gente Que já sai criticando Alguém assim Sem nem assistir o conteúdo Pra depois opinar sobre Todo mundo aqui já sabe Como que a Yasmin Ela é dentro da internet Ela nunca mostrou Tanta afeição assim Pelo sexo oposto E depois quem sai queimada Sou eu né Digo Esses que foram aparecendo E se queimando no processo Cara Isso aí é coincidência tá Isso é cinismo Dos piores que eu já vi Isso sim Que isso mano Que cinismo é esse Isso aí é coisa de gente cínica Tá ligado Depois de tudo Colocar que eu saí queimada Nessa treta Sendo que o cara Manipulou a narrativa Assim Não é que ela saiu queimada O pessoal saiu Tacando hate nela Diferente Eu do público Um caminhão de merda Que ele e o Jean fizeram Só revelando Uma pequena partezinha Disso quando a poeira baixou E só porque também Sabiam que tinham descoberto Essa informação No caso Que porra de anúncio É esse velho Que porra de anúncio Que porra é essa Como assim já não importa Porque já passou Digo Porra Não importa o fato Do juiz também ser amigo do réu Ninguém percebeu Um leve conflito De interesses Da parte do Digo Aqui nesse contexto todo Porque pelo visto Não né E eu tenho que admitir Que foi um excelente Controle de danos Que o Digo fez Porque a galera Caiu certinho Eu não vi ninguém Criticando o Digo por isso Mesmo ele admitindo Que só contou Porque descobriram Então assim como Yane ajudou o Haluca A fazer aqueles vídeos Meio que eu fiz o mesmo No começo pelo Jean Na boa não me arrependo Ninguém merece passar Pela situação de saber Ser inocente Mas não fazer ideia De comprovar isso Enfim Daí uma curiosidade interessante Que eu já sei que vazou Mas é melhor eu comentando Do que outras pessoas Sim com certeza É bem melhor ele contando E manipulando Eu não sabia Além disso Tem até vídeo do Jean Postado no seu canal De opinião Sim amigos Ele tinha um canal De opinião Que os amigos Fizeram questão De não citar Que existia Onde ele dizia Ser especialista Em analisar Se alguém é trap Ou não Exatamente É isso mesmo Olha Pra tu ver A decadência Que a gente chegou Cara Decadência não né Não fala mal das traps Eu acho Eu acho Eu acho Que é uma mulher Eu acho Vamos pra próxima Olha Eu vendo analisando Essa simetria Esse rosto Aqui assim Sabe Assim Todo o corpo em si Eu acredito Eu acredito Sério Eu acredito Que é mulher Então nós temos Duas mulheres Vamos pra próxima Terceira A terceira Ó A terceira É uma Hatsune Miku Mano Mano do céu A voz é muito grossa É um Um Prince Eu acho que é Homem cara Vamos pra próxima Não sei galera Eu como Identificador de traps Mano Mano Identificador de traps Hum Difícil hein Vamos pra próxima Não Isso aqui Isso aqui é trap Nossa E é uma trap assim Bem mais ou menos Mano Não sei Vamos pra próxima Não é todo dia Que a gente vê um anjo desse Não é todo dia Que a gente vê um anjo desse E se for trap Cara Não quero estar enganado Só sei disso Não quero estar enganado Não é trap É fêmea Você tá ouvindo É fêmea É fêmea Olha isso Ah tá Não era o Haluka não Não era o Haluka não Tá entendendo Isso aqui não tem como ser trap Irmão Aí você junta isso Com o fato do Jean Ter falado pro Stott Que pra ele ficar com um homem Aspas Tipo o Haluka Este teria que ter traços E trejeitos femininos Ou seja Ser uma mina Que tem pro nome Ele e dele E digamos que o Haluka Sempre foi o arquétipo Perfeito pra aguçar A curiosidade né Não só do Jean Mas dos chaners E dos paneleiros também Inclusive O primeiro vídeo viral Do Haluka Do dia 16 de julho De 2020 Respondia justamente A questão sobre o gênero dele E esse vídeo Alcançou mais de 2 milhões De views Pô mas os dois competindo Sobre quem que é mais cringe Também é difícil de coisar né Pra vocês terem uma noção De como os chans e paneleiros Entraram de cabeça Nessa treta de agora Já no primeiro dia Em que o Haluka Postou o vídeo do Jean L Fizeram um doxing do Haluka Completinho Em tom de ameaça Além disso Só em um chan Lotaram mais de 3 fios Inteiros Sobre o Haluka E essa treta de Jean E eu posso dizer com certeza Pra vocês Que os chans e os paneleiros Que? Mano Tem eu aqui? Por que que tem meu nome aqui Véi? Rapaziada Por que que tem meu nome aqui Véi? Por que que tem meu nome aqui No bagulho da rapaziada? Vídeo do Ramiséis Falando que chans Estão ouriçados Quero ver meus posts Nos próximos vídeos Manda salve pra Caravela também Nossa Parece que começou Uma guerra na comunidade Dos transcendentes Alguns já estão caindo Na real Que ajuda a estar usando Os travex como escudo Caralho Tem chaner no meu canal? Tu fez um vídeo Há muito tempo atrás Falando que os chans Estavam ouriçados Que os caras começaram a falar De você por algumas semanas Caralho mano Essa imagem Eu acho que define bem O que aconteceu então É como se Os canais de opinião Tivessem feito Todo o trabalho Que essa rapaziada Aqui queria E por isso Que ela deixou isso aqui É como se a gente Tivesse feito um trabalho Pra rapaziada Errado Entendeu? Por mais que tipo assim Boa parte da que aconteceu Foi responsabilidade do Haluka Eu acho que deve ter sido isso A gente fez o trabalho Pra essa rapaziada aqui então Resumindo Eu acho que é isso Que ela quis dizer Um das ligações profundas Entre toda essa confusão Do Haluka E os chans E que foram os canais de opinião Os responsáveis Por fazer essa ponte Com o submundo Já que muitos Caralho matei o bagulho mano Sim é exatamente isso Que ela tá falando Meu amigo Assim eu entendo o pessoal Falando aí ó O vídeo daí as minhas ruas Não sei o que Tá zoado Mas ela levantou um ponto Aqui do caralho O que eu trouxe aqui A tona hoje É suficiente pra mostrar A podridão que rolou Quem diria né Que os pseudo moralistas Esses paladinos Da falsidade Jogariam tão sujo né Acusaram o Haluka De ter vazado coisas Como se eles fossem santos Mas na realidade Eles são mais sujos Que políticos Em época de eleição Eles gritaram Sobre imparcialidade Enquanto estavam se lambuzando Com amizades E favorezinhos ao Jean Um verdadeiro circo De hipócritas né E adivinhem Quem que são os palhaços? Nós Claro né Mas não mais E agora Preparem-se Pra uma avalanche De desculpa esfarrapada Retórica vazia Como resposta A esse vídeo aqui Enfim Já vou deixar claro aqui Eu A partir desse momento Vou ficar Do lado do Entretenimento Eu só quero Entretenimento É isso E foda-se E foda-se Quero entretenimento Entter vocês Vão pôr uma grana Vão pôr uma grana Vão pôr uma grana Vão pôr uma grana E um aviso Aos canais de opinião Colegas aqui Se vocês resolverem Jogar sujo comigo Estejam prontos Pra um contra-ataque Saibam que eu tô prontinha Pra revelar muito mais Do que eu já mostrei Aqui nesse vídeo Ih você tá tirando hein Yasmin Ou aí Yasmin tá tirando hein Você tá todo mundo assim ó Pontando uma arma pros outros Se você falar de mim Eu vou falar de você Pei pei É isso Ai caralho mano Pô Como se ela não contasse Que toda rapaziada Também não tem Os bagulho contra também Assim É que jogar sujo Depende muito O que ela julga Jogar sujo Porque assim Tem opiniões Você pode falar Que você não gostou Da Yasmin Que você não gosta Da Yasmin Que você não gosta Do vídeo dela E ok Beleza Até entendo É a opinião da rapaziada Mas o que seria jogar sujo Fazer igual ela fez Tipo Sei lá Cavar 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 As coisas Tipo Sei lá Chega de tomar no cu quieta Tá Esse ano agora A regra é clara Bateu Vai tomar de volta Ou seja Crítico Você tá no chat ainda Crítico tá no chat ainda Crítico Não sei se você tá vendo isso É a sua chance Pra você fazer vídeo E daí Yasmin respondeu você É isso Todo mundo engano viu Com essa porra É isso Todo mundo que tem canal de opinião Que tá vendo essa porra aí A Yasmin declarou aqui Que agora se fizer vídeo dela Metendo louco Ela vai responder o pessoal Quer dizer Às vezes ela pode processar Ou pode fazer um vídeo Atacar de volta Né Ou seja É isso Quem tem canal de opinião Que adora falar de canais maiores Pra ter um pouco de engajamento E relevância A Yasmin dando de bandeja Pra vocês Eu resisti a um bombardeio De ameaças e ataques Nesse canal aqui Desde o início Achando que isso era parte do jogo Receber ameaça diária Não é normal Ser distorcida e insultada Por cada palavra Que eu digo na internet Não é normal E a perseguição Que vocês sofrem Por estarem do meu lado Também não é normal Acabou a tolerância Com esses ataques Aqui nesse canal Mas isso aí gente Sinceramente Nessa treta Eu não me surpreendi muito Com o comportamento Da maioria dos canais de opinião Mas um que me decepcionou E me surpreendeu muito Foi O Digo Desde o começo Ele não teve nenhum compromisso Com a verdade Nem transparência Com o público Demonstrando isso Até quando ele foi Assumir o que fez Então por que Que ela não mandou Uma DM pro cara Mandar uma mensagem Pro Digão Ô Digão Eu tenho que conversar Com você mano Aconteceu isso e isso aqui Papapá E não Ela decidiu Assustar um vídeo Ou sei lá Se eles conversaram antes E aí ela chegou Na conclusão Que devia assustar um vídeo Mesmo assim Quando diminui o impacto De ele ter feito O roteiro do Jean E as consequências Que surgiram a partir disso E dos pontos dele Eu não sei se vocês repararam Mas quando o Digo toca Nesse assunto Naquele vídeo Eu sumi Ele apenas cita A participação dele Como algo que era Uma coisa interessante A se mencionar E que agora Que já passou Não importa E eu me pergunto Não importa pra quem Digo Porque eu acho Que a verdade Importa muito E eu creio Que o público E os streamers Que estavam confiando Na seriedade Do teu trabalho Achando que você Realmente só tava Usando as informações Disponíveis publicamente Pra fazer teus vídeos Esses também se importam Pra mim Sinceramente Basta de Digo O cara perdeu Totalmente A minha confiança Eu fiquei Extremamente decepcionada Com tudo isso Que eu fui descobrindo Pra mim Ele destruiu A própria reputação Omitindo e manipulando Tanta coisa Ao longo desses últimos meses Alguém que era respeitado Era uma referência Em juntar tudo Que já foi postado E resumir Num vídeo só Acabou demonstrando Que nem isso ele faz Já que ele manipulou E usou apenas As informações Que importavam a ele Na boa mesmo Digo Agora já foi Não só pra mim Mas também pra maioria Das pessoas Que trabalham Nesse site aqui E vão assistir E vão assistir esse vídeo Pessoas que confiavam No teu trabalho Reagiam aos teus vídeos Em live Achando que era só A tua opinião Sobre as coisas Quando na verdade O tempo todo Você fez tudo O que você pôde Pra manipular Quem tava te assistindo O que sinceramente É uma pena Né gente Agora já era Todo o respeito E admiração Que eu tinha Pelo trabalho do cara Mas é isso rapaziada Acho que não tem Que não tem mais Tanta coisa assim Pra Pra falar Sobre Sobre esse bagulho Talvez eu faça um vídeo Talvez eu faça um corte Não sei